No vídeo de hoje a gente resolveu listar o que não se dizer a uma mãe, certos comentários incomodam, é melhor não fazer e a gente vai falar sobre isso. E aí tá uma gritaria, tá lá do outro lado. Ela com preto e branco e mostra a real materna. 1, 2, 3. Oiê! No vídeo de hoje a gente resolveu listar o que comentários não fazer a uma mãe, o que não dizer. Certas coisas incomodam e é melhor a gente deixar isso de fora. Bom, a gente decidiu nem entrar no mérito do que não dizer a uma grávida, a uma nova mamãe, porque isso é um assunto de um vídeo inteiro e tem muito comentário sem noção. Então isso a gente vai gravar depois. Agora, depois que você já teve seu filho, já é mãe e aí os comentários também acontecem. Número 1, não rotular a criança. Gente, nenhuma mãe gosta que rotule o filho. Quer pegar no carro da mamãe é falar do filho, né? Nossa! Ai, mas ele fica berrento. Nossa, mas ela é teimosa. Nossa, ele é genioso. Tá animado, né? É. Ai, gente, pra quê? Tudo bem. Ai, não. Não. Eu juro que eu fico sem fala. Eu acho que a gente não precisa explicar muito do porquê é muito chato ficar rotulando, né? Não tem, acho que, necessidade, assim, tipo, ai como ele é animado, ou mesmo, ai como... Até porque sempre traz um pejorativo, né? A construção da autoestima da criança, a construção da personalidade, você é muito o que você fala. A criança, a pessoa é muito do que a mãe fala pra ela. Exato. E ela começa a se enxergar dessa forma. Não, e você como mãe não vai fazer isso, e muito menos você quer que alguém de fora faça isso por você. Porque sempre é um tom pejorativo. Nunca é um... E aí, eu acho que fora essa questão de rotular, você começar, você que tá de fora, tentar identificar a causa de um comportamento. Então, vou dar o exemplo agora, né? Estamos grávidas. Tudo é ciúmes. Qualquer coisa que o Gabriel faz, as pessoas olham e falam assim, ai tá com ciúmes, né? E tipo, primeiro, fala na frente dele. Não, e é tão simplista. É tão simplista, a pessoa não tá vendo nada. Às vezes até tem um fator aí, um pingo, um pezinho, mas que não é necessariamente isso. Não, e assim, associado à gravidez, tá assim, associado ao seu momento, ao planejamento, à expectativa do outro. Mas não tem que criar um... Você só tá reforçando. Reforçando, exatamente. E esse outro ponto, fala na frente. É. Gente, pelo amor de Deus, as crianças entendem tudo. E entendem, entendeu? Não é, ai, não. E aí ele fala assim, nossa, ele tá com ciúmes, né? Na cara da criança. Na cara da criança. Não, é outra coisa que eu tenho que falar, nossa, ele vai dar um trabalho quando se viver assim. Obrigada. É, tipo, obrigada. Se ele não ia, agora ele vai, entendeu? Então, assim, não precisa. A gente fala muito isso, muito por uma necessidade nossa de... Falta do que falar. Falta do que falar. E gostei. A gente quer falar alguma coisa, né? A gente quer falar alguma coisa, você fala a coisa errada, entendeu? Não faço. Isso é isso. Desnecessário. É. Sim. Total. Vamos abrir a cabeça, evoluir e pensar mais. A gente chega assim, nossa, que barrigão. Nossa, que... A gente tem essa outra coisa muito errada, é apontar o erro da criação pra pessoa. Da educação, né? Nossa, mas você não pode fazer isso desse jeito, você tem que fazer de outro jeito. E muitas vezes também na frente da criança. Tá faltando palmada. Tá faltando palmada. Essa tem essa outro dia. É, ou você tá mole demais. Você não pode fazer assim, tem que ser assado. Calma aí, mas você tá na minha casa? Você tá na minha rotina? Às vezes você tá... Agora eu vou jogar pro stream, nossa, mas como você tá estressada. Tipo, a pessoa não viu o seu dia inteiro. Ela não via, quando te acompanhou ontem, que você já não tava bem, porque já foi um dia, tipo, punk, hoje continua punk. Ou às vezes você é mole, porque você acabou de ser super dura e se sentiu, tipo, meu Deus, desnecessário. E aí na outra vez você tenta balancear, mas daí você já erra, vai pro outro lado. É tão difícil, é muito difícil. Não ter palpite desse jeito. Não é palpite, mas é... É, palpite já foi, mas não assim, não ia apontar. Sim, é. Que entra no nosso vídeo. Fiar o dedo, onde tá? Entra no vídeo que a gente já gravou, a gente vai deixar aqui nos cards. Mas é, tipo, se coloque no lugar dessa mãe, você sabe o que você tá falando? Você acompanhou, ela tá aberta pra escutar aquela história dos palpites. Isso não deixa de ser um palpite, né? É. Outra coisa pra não falar pra mamãe, gente, nossa, vocês vão se identificar. Nossa, mas você só ficou com ele o dia inteiro. Não deu tempo de fazer isso? Você não fez mais nada. Nossa, mas... A casa tá essa zona? A casa tá essa zona? Mas você só cuidou dele. Ah, por favor. Eu quero... Eu quero... Não vamos nem dar nome aos bois, entendeu? Quem que gosta de fazer isso? Mas eu quero me passar uma semana full time na função. Um diazinho só já... Mas o Breno passa um dia em casa, ele já falou. Proféu joinha pra você. Parabéns. Maravilhoso, o Breno nunca passou. É por isso. Ah, então... Mais um homófito. Chega a noite e acha que, nossa, mas por que você tá brigando tanto com ele? Por que você tá tão estressada? É, e não é só o marido, gente. Não, eu tenho que falar. Pior é quando tem uma pessoa que não é da sua vida. É, pior ainda, né? Exatamente. Mas desvalorizem as funções maternas, gente. Paternas, maternas. Quem cuida, quem cuida, quem cuida, que tem que dar banho, que tem que dar comida, que tem que trocar, que tem que ser contra na hora que a criança tá dando uma birra, que tem que falar, você tem que entrar no carro agora, porque a gente tem hora, eu tenho que ir no compromisso, a gente tem hora pra chegar na escola e por mais que a gente tente se organizar no horário pra não apressar a criança, porque não é legal, a gente que tem horário, a criança não tem, não tem essa noção, é muito difícil, né? De você e tal, Lina. Exato. Ou até de criar historinha, gente. Mil vezes eu fico criando historinha pra ler. Só que chega uma hora também que você cansa de ficar o tempo todo tendo que inventar um negócio super legal pra convencer de fazer... Falou? Chega uma hora que vamos que vamos. Vamos, filha, acorda. Aí entra naquele outro comentário assim que eu já escutei, ué, mas não era isso que você queria? É. É isso. Por que você tá o dia inteiro com ele? Não era isso que você queria? Do tipo, você achou que ia ser diferente? Por que você tá reclamando? Não entendam. Se você não teve paciência, por que você é mãe? Por que você teve filho? Não entendam como uma reclamação. Não é uma reclamação, gente. Só que como tudo na vida. Como você que trabalha numa multinacional, você não vai viver só de momentos felizes, mas pelo contrário, você vai engolir muito sapo. É a mesma coisa. Quando você tá num ambiente matérico, tem um amor maravilhoso, tem um amor gigantesco, genuíno. É gratificante. É gratificante. Mas todo mundo também tem o seu dia que você dorme mal, tem o dia que você não tá se sentindo bem, tem o dia que é mais exaltivo porque exigiu mais. E ele vai fazer, vão ter dias que ele vai te testar mais e lembrando que você tá aprendendo. Então vão ter dias que você vai se estressar mais e vai falar assim, puta mãe, será que é? Tem dias que você vai repensar, onde eu tô errando, porque é um aprendizado muito pra gente. E aí você vai se questionar, então não desvaloriza. É, é bem desmotivante assim. Cada um, exato. É desmotivante. Dá uma vontade de não fazer mais nada pra daí ver como é que vai ficar se você não tem nada. Não, então, já que tudo que eu tô fazendo não tem valor, não... Então eu vou me esforçar menos pra dar cenoura, brócolis, não sei o que lá e dar logo. Exato. A bolacha depois do almoço. É, é bem desestimulante mesmo. E por último, que a gente resolveu listar os cinco, um que eu detesto é quando você tá vivendo um desafio, você tá ali, de repente te desabafando, fazendo alguma coisa e a pessoa fala assim, mais velho fica pior. Desculpa, gente, acho que eu já falei isso. Não, não, mas eu acho diferente. Sabe o que eu não gosto? Você fala num tom. Não, mas não, posso falar, você fala num tom engraçadinho pra gente, assim? Ah, mas velho é diferente do tipo, ai, você tá reclamando agora? É, tá. Imagina, ó. Se reclamar aí não é nada, você tá desmerecendo o momento do seu sofrimento, do seu desafio. Além dela desvalorizar o momento ali que você tá vivendo, ela ainda supervaloriza e te bota um puta medo, né? É, é. Nossa, você vai ver com cinco anos. Isso é uma besteira, porque assim, às vezes a criança que não passou com dois vai passar pior com seis, às vezes a criança passa muito pior com dois e com seis ela é mais tranquila, né? Tô usando aqui as idades brincando com os nossos filhos. Às vezes a Clara que nunca me deu tanto trabalho, chegue na pré-adolescência... E dê, é. Não tem uma fórmula mágica, não é uma coisa que todas as crianças vão passar linearmente daquele mesmo jeito. Então não tem como você prever. E às vezes é o que a gente já falou até num outro vídeo. Determinada situação pega mais o seu calo e é mais difícil pra você. E uma outra que eu enxergo como um bicho de sete cabeças pra você é tipo, ah, tranquilo. Então eu não gosto dessa história de ficar prevendo, colocando terrorismo assim no outro, sabe? Fazendo esse terrorismo, tipo, espera, não. Você vai ver só. É. Quando ele te desafiar, quando ele fizer isso... Não, não, não precisa nem... Eu vou bem longe. Nossa, você vai ver quando ele virar adolescente. Nossa, você vai ver, você não vai mais dormir, você nunca mais vai dormir quando ele estiver na balada. É. Dê tipo, tá bom, mas eu vou chegar lá, deixa eu me ver minha sofrência agora. É, é que nem quando eu falo pra mim, nossa... E o terrorismo sempre começa a falar gravidez. Não, como você vai ser quando ele trouxer a namorada, minha filha, não sei. Eu não sei. Até lá, aliás, eu espero ser bem diferente do que eu sou agora. Exato, se você ser boi de 20 anos... Eu espero. Não sei que vai ter um drama pra aumentar lá algum comentário. Até a gente com três meninas, ah, quero ver que eu fosse três namorados, falar com ninguém. Aí fala com uma irmã, a gente estiver lá no soltar. É, tomando sua cerveja, eu falo isso pro Bruna. Pra quem brinca, ok, é um tom de brincadeira, mas tem quem fale sério do tipo, nossa, que nossa, que... É, é isso. Então, vamos pensar o que dizer, se o outro vai gostar, se for num tom de brincadeira, tudo bem, mas até na brincadeira a gente tem que ver se a gente vai agradar o outro com a brincadeira. E é isso. Todo mundo quer ser valorizado, reconhecido e ouvir coisas bacanas que estimulem, não que desestimulem. Menigram. É, não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal, e se vocês lembrarem de mais situações que viveram, de coisas que vocês ouviram e detestaram, escrevam aqui embaixo. Tchau, tchau. Até. A gente já dá risada e parece que é um assunto leve, né? É. Mas fica leve. Fica leve. A gente tá ali, tô dando risada. Fica leve.